Eu sou tudo, eu sou o eu sou, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, aloha. Que legal, fiquei muito feliz com esse comentário em outro vídeo. Vou deixar na descrição o outro vídeo para que vocês possam assistir também. Quero agradecer muito a Cris pelo lindo e belo comentário que ela fez. Naturalmente que ela curte o Ho'oponopono. E vou aproveitar aqui para dizer que vou fazer um Ho'oponopono para a limpeza de memórias do passado. Que porventura eu possa ter com as pessoas inscritas no meu canal. Principalmente hoje em relação à Cris. Então eu quero limpar essas memórias do passado entre eu e a Cris. Deixar ir, deixar fluir, deixar solta, liberar aquelas memórias que porventura em situações ou em circunstâncias não tenham sido lá muito agradáveis. Então eu libero essas memórias. Libero dizendo E assim eu vou dissolvendo, soltando as memórias do meu passado com os meus escritos. Porque nós somos tudo. Nós somos o que somos. Aloha. Certo? E nós podemos liberar essas memórias antigas falando para o nosso próprio subconsciente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sim, eu não estou falando para ninguém, eu não estou falando para a Cris. Embora ela esteja muito presente nesse meu momento aqui, mas eu falo para o meu próprio subconsciente. Solte essas memórias. Eu solto essas memórias. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sou tudo, eu sou o que eu sou. Sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grata. Aloha. Sinto muito, me perdoe, eu te amo.